Olá, tudo bem? Se você tem interesse de estar entrando no mercado de trabalho hoje, quer saber como te o Instagram, pode estar te auxiliando nisso. Te convido a que assista esse vídeo e entenda um pouco sobre essa discussão. Porque, bom, pra começar, a gente tem que entender que os recrutadores, eles são pessoas como a gente. São pessoas que estão nas redes sociais, são pessoas que estão em festas, que estão fazendo várias coisas. E muitas das vezes, quando a gente está procurando o nosso primeiro emprego, no meio da insidurança que a gente fica, é meio difícil conceber isso, parece ser algo meio distante. Mas os recrutadores estão no Instagram, estão no LinkedIn, estão no Facebook, estão em todos os lugares, estão com a sua atenção ali também. Outra coisa interessante é que muitas das vezes, eles estão procurando coisas sobre o próprio setor. É muito comum que as pessoas das empresas procurem, estão seguindo tópicos, estão seguindo hashtags do próprio setor. Porque assim elas se mantêm atualizadas, se mantêm informadas sobre aquele nicho no qual ela está atuando. Então, tendo isso na cabeça, que os seus recrutadores estão no Instagram, que as pessoas as quais você quer atingir, seja um chefe, seja RH, seja os funcionários em geral, seja aquela pessoa específica que você quer atingir, aquela empresa específica, ela muito provavelmente está no Instagram, está no Facebook, está no LinkedIn. Então a gente tem que estar usando dessas ferramentas, onde essas pessoas estão com atenção, para estar tentando se diferenciar um pouco, para estar tentando atrair a atenção delas sobre aquilo que elas desejam, que alguém, para exercer tal função. E como que a gente faz isso, então? Sabendo que elas estão lá, sabendo que elas têm atenção lá, e sabendo que elas procuram sobre assuntos relacionados à sua empresa lá. A primeira coisa que eu te indico é que procure essas pessoas no LinkedIn. Veja as empresas nas quais você deseja trabalhar, e procure essa empresa no LinkedIn. Se for uma empresa maior, com certeza vai estar lá. E aí você olha quem que está trabalhando nessa empresa, qual o cargo que essa pessoa tem, e o que você vai fazer quando você levantar essas informações? Você vai procurar essas pessoas no Instagram. Porque o brasileiro utiliza muito o Instagram ainda, a gente é um povo muito visual. Então essas pessoas, muito provavelmente, estarão no Instagram também. E a partir do momento que você encontra elas no Instagram, você começa a seguir elas. E aqui é importante, porque a partir do momento que você segue essa pessoa, ela vai receber uma notificação de que você é um seguidor dela. Então a gente tem que estar preparando o nosso Instagram para estar recebendo a visualização dessa pessoa. Entendeu? Porque ela vai entrar no seu perfil. E isso é um momento crucial, assim. Porque geralmente quando alguém te segue, você vê quem que é aquela pessoa. Você analisa o perfil dela. Você vê se conhece ela ou não. Então esse, o seguir essas pessoas, é um momento crucial. Então a gente tem que se preparar para ele. Como que a gente vai se preparar para ele? Primeira coisa que você tem que perceber em relação a isso. Vou até dividir aqui. Isso aqui na verdade vai ser depois. Você tem que preparar seu perfil para isso. Como está sua foto de perfil? Está profissional? Como estão suas primeiras publicações? Estão de acordo com o que você quer? Por exemplo, você tem muita foto de festa ou de bagunça? Porque isso, a depender também do setor qual você está mirando, pode ser uma coisa que vai gerar atrito. Entende? Vai gerar um pouco de incoerência da pessoa em relação a você. Então é importante que você veja sua foto de perfil, sua bio, seu feed em geral. E seus stories também. Porque ela pode chegar a ver seus stories. Então, entendendo isso, o que a gente vai estar trabalhando? A gente vai estar organizando o nosso feed e os nossos stories e a nossa bio e a nossa foto de perfil, de modo a trazer a atenção daquela pessoa para você de modo profissional. Você quer que essa pessoa que você seguiu, que você viu que está na empresa aqui, que você quer, está atuando, que você procurou no Instagram, você quer que ela te perceba como um profissional, um possível profissional competente. Você quer que ela te entenda como alguém que vai somar para a empresa dela quando ela precisar. Porque aí, a partir desse momento que ela entrou no seu perfil e viu lá o que a gente vai estar construindo, que o que é? Você vai estar publicando conteúdo sobre o que ela segue, você vai estar seguindo as hashtags que ela segue, você vai estar falando sobre os principais assuntos que ela está procurando. Então, isso tem que ser o seu feed, essa construção tem que ser o seu feed principal e os seus stories. Porque quando ela abrir aquilo, isso já tem que estar preparado. Tipo assim, você organiza, você vê essa pessoa, você está acompanhando o que ela faz, o que é as hashtags que ela segue, os temas de interesse dela, e aí você faz meio uma engenharia reversa, você começa a trazer aquilo para você. E aí você começa a produzir em cima daquilo, fazer vídeo em cima daquilo, fazer imagem em cima daquilo, fazer stories em cima daquilo, em cima de todo aquele conteúdo relacionado com o trabalho que você quer, com a empresa que você quer, de modo que quando ela entrar no seu perfil, ela vai ter noção de que você é uma pessoa que tem muito interesse na área dela. E aí pode acontecer duas coisas. Primeiro, você pode estar desenvolvendo um contato com ela, depois está perguntando sobre as vagas e tudo, de forma bem construindo mesmo. Não dá para explicar, tipo, ah, gostaria muito de um emprego na sua empresa e tal. Talvez até dê também. E também você pode estar fazendo isso para se preparar para entrevistas lá. Porque o que acontece? Essa pessoa vai estar lá e ela pode ser a pessoa que te entrevista. E aí ela vai lembrar de você, vai lembrar do seu perfil, vai lembrar que é coerente com a empresa. E isso vai somar muitos pontos de você. Porque uma entrevista é uma análise muito mais comportamental e de momento. A pessoa não tem muita noção do seu background. Isso é complicado. Porque em cinco minutinhos, dez minutinhos, meia hora no máximo, ela não vai ter conhecimento sobre tudo que você tem conhecimento, sobre tudo que você sabe. Então quando você traz esse conhecimento antes, tipo assim, você já está seguindo essa pessoa, já teve algum contato, mesmo que ela não se lembre completamente, ela vai lembrar de alguma coisa daquilo, por ter visto, isso é relevante. Então, a partir do momento que você tem essa construção, você segue essa pessoa, você começa a estar criando os conteúdos cada vez mais, focado de acordo com a hashtag que ela publica, de acordo com as coisas que ela faz, tipo assim, de forma bem profissional mesmo, para estar chamando atenção para o seu trabalho em tal setor. Porque quando você está fazendo isso, você está mostrando, dando sinais muito claros de que essa é a sua vontade, de que esse é o seu desejo. E o recrutador, as pessoas que estão te vendo lá, vão ter noção disso. Então essa produção de conteúdo, que a gente chama aqui no marketing digital, de inbound marketing, de uma atração, ela funciona também no mercado de trabalho. Ela gera oportunidades para você no mercado de trabalho, seja de forma autônoma, ou seja, como a gente está procurando aqui, uma forma de se ingressar nesse mercado de trabalho. Mas bom, por hoje era isso. Espero que tenha curtido. Se você curtiu, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e até uma próxima, viu?